O Zé, aqui, você que vive aí falando de sapatigóis, me explica aqui por que a massa do meu bolo, tá, Lio? Deixa eu olhar meu check-list. Todos os ingredientes estão na temperatura ambiente. O iogurte estava geladinho. Problema resolvido. O choque térmico pode alterar o estado de alguns ingredientes. Manteiga de óleo de coco, por exemplo, quando em contato com ingredientes gelados, vão mudar seu estado e aí vai parecer que a sua massa está talhada. Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente, a não ser que a receita indique o contrário. Assim você garante que as suas massas fiquem lisas e lindas. Manteiga de óleo de coco. Manteiga de óleo de coco. Manteiga de óleo de coco. Manteiga de óleo de coco.